Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou jogar uma... Vou mostrar para vocês uma... Como que é por dentro aqui do meu trabalho, né? Como que eu otimizo um robô? Como que eu valido um robô? Como que eu mostro para as pessoas se vale a pena ou não? Desde o zero, né? Meio que abrir realmente o jogo aqui mostrando para vocês de uma maneira bem aberta, tá? Bem transparente, vamos dizer. Vou desligar o som aqui para não dar direitos autorais. Vamos lá. Beleza, show de bola. Vou salvar esse setup aqui. Esse aqui vai ser o Gepardo. Esse é o Matemática, para quem não conhece. É Gepardo, é assim que escreve, é... Seis, cento e um, cento e dois, cento e três. É, cento e dois, cento e três. Deixa eu só usar aqui para eu poder pegar meu celular ali. E vamos lá agora então, né? Peguei aqui, vou salvar esse daqui. Como que eu vejo, pessoal, o cenário dos robôs, né? Esse é um robô que eu... Ninguém conhece, tá? É a primeira vez que eu estou falando sobre... Já falei, já comentei. Mas é a primeira vez que eu realmente... Deixa eu só alterar o nome aqui. Gepardo. Cento e cinquenta dólares. Agora deixa eu só remover isso aqui. Gepardo, uma, uma quinheta, ó. Só para vocês terem uma noção. Isso daqui que eu estou mostrando, está vendo esses dados aqui? É o Matemática, 2019, 1 do 1, né? Até 1 do 1 de 2023. Lembra que eu comento com vocês sobre eu fazer otimização? Como que funcionam as minhas otimizações? Então, esse aqui é o quê? Nada mais é do que esses resultados aqui, ó. Está vendo? Aqui a gente vê lucro, ó. Maior lucro. Ó, 373 mil desde janeiro de 2019 até janeiro de 2023. Pior, esse rebaixamento foi 32%. Fator de recuperação, 3,8%. Significa que para cada 3 dólares que eu ganhei, eu arrisquei 1, né? Então, mais ou menos isso para vocês terem uma noção. Fator de recuperação, que é o que eu mais olho, né? Eu venho aqui, ó. De repente, daqui para baixo eu começo a olhar. Esses primeiros aqui geralmente pode ser um overfit, né? O quê? Um resultado mentiroso, tá? Então, eu começo a olhar a partir daqui, ó. Então, ó. 5,30 para cada 1 dólar de prejuízo, ganhei 5,30, tá? Para você ter uma noção. 5,29. Quanto que ele ganhou? 165 mil desde janeiro de 2019 até janeiro de 2023. De lá para cá, de 2023 até os dias de hoje, a gente chama de out of sample, que é após o tempo, né? Então, eu otimizei do dia 1. Tem vídeo no canal sobre otimização. Pois vocês assistem aí. Inclusive, pessoal, deixa o teu like, não for inscrito. Se inscreve aí para fortalecer o canal e ele entregar esse vídeo para mais pessoas. Porque é uma realidade que poucas pessoas vão entregar para você, tá? Para quem não me conhece, eu opero já desde 2017. Enfim, opero para um fundo de investimento, opero meu capital próprio, posto meus resultados diariamente. Lá nos nossos grupos do Telegram, aqui embaixo tem todas as informações, Instagram, tudo certinho, tá? Mais de 800 clientes, mais de 10 países diferentes aí, tá? Então, eu estou mostrando aqui para vocês como que eu passo para realmente ter um robô com uma curva de capital dessa. Lembrando que até aqui, ó, aqui em janeiro de 2023, até aqui, até esse momento aqui, isso aqui para mim é teste. Isso aqui é a prova real. Entendeu? Então, assim, tudo que vier para cá, ó, daqui até aqui, de janeiro de 2019 até o dia de ouro de 1 de 1 de 2023, é um teste. Eu otimizei a minha estratégia, eu embaralhei ela, eu fiz N cenários, mais de 10 mil cenários diferentes, para que eu consiga achar configurações que funcionam. E aí, ele me entregou isso aqui que eu mostrei para vocês. Ele me entregou, olha, do dia 1 de 2019 até o dia 1 de janeiro de 2023, esses foram os melhores resultados. Então, beleza, ele me entregou. Mas, beleza, até aí tudo bem, é fácil, né, eu pegar um resultado desse e vender para você. Concorda comigo? Porque quem achou foi o robô. Mas, quem prova que esse robô vai dar dinheiro do dia 1 de 2023 até os dias de hoje? Eu provei aqui, olha aqui, tá vendo? Eu provei, porque aqui, olha, do dia 1 de 2023 em diante, eu fiz o backtest e, ok, eu gostei do robô. Então, isso, galera, é que é um operacional validado. Lembrando que eu tenho, por exemplo, o W7, ele é 2019 até 2022, tá? Aqui, olha, até 2022. Aqui, olha, mais ou menos aqui, tá? A W7 é até aqui, olha, mais ou menos. Para quem não conhece a W7, hoje é o nosso robô mais vendido, operado, mesa proprietária, conta pessoal e tal. Daqui para cá, daqui até novembro, que nós estávamos no início, nós estávamos no final de novembro. Daqui até aqui, foi out of sample. Daqui até aqui, tá em conta real a W7. Então, esse período aqui, a gente chama de in sample, né, ou seja, dentro do tempo que eu otimizei, aqui, a gente chama de out of sample, ou incubadora, cada um chama de um jeito, tá? E aqui, é a prova real, realmente. Porque daqui para cá, no meu robô, eu estou operando em conta real. O que eu mostro para vocês desde 2022, é daqui para cá. Pode olhar lá no nosso Instagram, pode olhar todos os resultados lá, não só ver o que mudou a galera aí que está faturando. Então, isso aqui, o que eu mostro para vocês, é o que é um negócio. Tipo, isso é uma empresa. É uma engenharia aqui por trás, você não tem ideia. Eu tenho uma equipe de quatro programadores, eu tenho uma galera, meu, uma galera mesmo. Realmente, uma galera operando conosco, né? Fazendo isso aqui acontecer. A gente não suporte, a gente é programador alterando o robô, eu também mexo um pouquinho, entendeu? Então, a gente está sempre melhorando isso aqui para vocês. E o que eu estou mostrando aqui para vocês é o Matemágica, que ele tem o In Sample dele até aqui, né? Início de 2023, até aqui. Até aqui. É o Matemágica, é isso que eu estou mostrando. Essa curva aqui que eu estou mostrando para vocês. E daqui para cá, é o Out of Sample. E daqui para cá, vai ser o quê? Prova real. Entendeu? Então, isso aqui já me ajuda para caramba, porque eu já tenho uma confiança, né? O Out of Sample. Estou fora do tempo que eu otimizei. Então, isso aqui já me ajuda para caramba. Pô, legal, bacana. E aí, também, tem um... Nossa, esqueci de comentar. Tem uma outra coisa que a gente chama de testes robustez. O que é isso, Matem? Para que serve esse negócio? Tá, vamos lá. Simplesmente, na Blue Seven, ela opera das 2 às 11, né? Isso no horário do fuso americano. Do fuso... Perdão, do fuso asiático. Daqui no Brasil, é das 8, mais ou menos, da noite, até umas 6 horas da manhã que ele opera, tá? Eu coloquei no robustez 24 horas para fazer os testes. E todos os setups rodou legal, sem quebrar a conta, sem nada. Então, isso aqui já... Poxa, um negócio que eu otimizei das 2 às 11, eu coloquei 24 horas e ele ganhou dinheiro. Meu, perfeito isso aí. Concorda comigo? Ganhou dinheiro. Só que mudou um pouquinho o gerenciamento ali, né? Precisamos de mais capital para operar. Mas, passou. Eu altero, de repente, o time frame, entendeu? Eu altero, por exemplo, se é um robô aqui, a estratégia da Blue Seven, a gente não... É uma matemática minha, né? Mas, suponhamos, assim, que eu opero com uma média móvel de, sei lá, 21 períodos, né? Uma média de 21. Eu testo ela com 22, 25, 27, até 30, e para menos também, com 15, 12, para ver como que foi. Pô, deu mais ou menos. Aí, ele vai me mostrar o quê? Uma curva de capital. O que é uma curva de capital? Isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é uma curva de capital. Então, por exemplo, ele vai me mostrar uma curva de capital, por exemplo, 24 horas. O que ele mostrou? Ele vai me mostrar uma curva assim, por exemplo. Aqui, aqui, foi lá e pum, terminou lá em cima. Eu quero 24 horas para ganhar mais dinheiro, né? Aí, ele... Vou pegar uma outra curva aqui. Aí, eu vou alterar a média, né? Vou pegar a média de 22. Ele vai me entregar, de repente, essa curva de capital aqui. Aqui e aqui. Beleza. Uma segunda curva de capital. Aí, eu peguei uma... Para ele operar no time frame, o padrão, ele é H1, eu coloquei para operar em M30. Aí, ele me deu essa configuração aqui. Mas aí, no final de tudo, eu testo ali umas 20 inputs diferentes, 20 configurações diferentes. Gente, e no final, eu olho, poxa, todas essas otimizações aqui, o pior cenário foi esse aqui. Então, tipo assim, um robô que, por exemplo, desde 2020 até hoje, eu tive um drawdown de 100 dólares, eu falo para o cliente operar com 200 dólares. Eu pego o meu pior, a minha pior configuração, multiplico por dois, e falo para ele operar com 100. Então, a segurança, ela é maior. Ah, Michael, nunca vai quebrar um robô teu? Então, cara, nunca é uma palavra que só Deus pode dizer, entendeu? Eu otimizo o negócio para trabalhar de forma transparente. Mas falar que, nossa, eu nunca vou perder dinheiro, que não sei o que tem, a gente é a merced do mercado. Mas você concorda comigo que é uma coisa mais palpável, mais cabível, mais objetiva? Não é um backtest que você fez de um mês, dois meses? Não é. É um negócio longo. Pega muitos cenários diferentes. Passa por pandemia, passa por guerra na Ucrânia, passa por troca de política, passa por N fatores que poderiam ter quebrado. Poderiam ir. E não quebrou. Legal? Então, é isso que a gente faz. A gente pega milhões de cenários, otimiza esses milhões de cenários, ele me entrega uma média de outros cenários. Olha, esses cenários aqui foram os que deram certo. Eu otimizo eles fora do tempo, out of sample, e depois jogo na prova real, que é a conta real que eu opero. Então, é um processo, que é a minha especialidade, é o que eu trabalho, é o que eu faço, mas é um processo trabalhoso isso aqui. Vocês não têm noção da engrenagem que é isso aqui, da grana que tem por trás para a gente produzir isso. Detalhe, a gente contrata dados. Eu contrato dados. Tem muita corretora que não oferece dados bons. Então, a gente compra dados também. A TICMIL, uma empresa, é um outro assunto agora, uma empresa que vende dados realmente direto de uma base muito confiável. A gente compra dados, tem tudo isso daí. Então, é uma engrenagem grande, pessoal, para você chegar num robô lucrativo, para ele ter dados, para a gente ganhar dinheiro e, mesmo assim, a gente tem que ficar com o quê? Com aquela... Tem o pé no chão, né? Sem loucura. Descobrir um robôzinho que ganha dinheiro não precisa ser o nosso, não. Qualquer um aí, cara. O dinheiro eu ganho. Vocês veem que eu posto lá. Ontem eu fiz mais de dois mil dólares, eu mostrei o resultado para vocês. Tudo, entendeu? Então, não tem porquê eu querer ficar forçando nada aqui. Não quer entrar com o nosso time e entra. É um prazer. Nossa, eu amo isso aqui. Eu educo a pessoa, né? Eu educo. Quem me conhece sabe do jeito que eu sou. Mas, tem outras pessoas boas aí também no mercado, tá? Mas, pessoal, pezinho no chão. O mercado dá dinheiro. Tira essa pira de que não dá dinheiro. Hoje, um menino mandou uma mensagem para mim. Nossa, 400 dólares de lucro. Hoje, 400 dólares, né? Procento não. Conta mesmo. Outro da mesa proprietária também, acho que 320, 383. Bateu a meta do mês, uma mesa de 25 mil dólares. Então, são coisas que a gente faz aqui que é para educar vocês. É para educar. Para que, de repente, você tenha até um robô bom aí, só que você não está lucrando porque você não foi educado. E a Blue 7, a Take M7 em si, que é a empresa total, ela tem esse foco. Foco em educação. Nosso foco sempre vai ser educação. Por que, pessoal? Depois que você foi educado, para você comprar um robô que não funciona, é muito difícil. Você vai solicitar ali teste de sete dias, você vai comprar. Comprou igual o nosso. Você tem garantia de sete dias de qualquer produto nosso. Então, se você tem educação, o que é educação? Conhecimento. Você vai testar, backtest, teste de robustez. Eu ensino o meu cliente a fazer isso. Porque eu quero que ele faça. Isso dá segurança para ele e ele não se alavanca. Olha, é muito pouco, muito poucas situações de pessoas que não obedecem o que eu falo. É muito pouco. Você não tem ideia o quanto é pouco. Entendeu? Porque quem obedece está ganhando dinheiro. E quem não obedece sabe das consequências porque eu ensino os prós e os contras. Eu sempre estou ali informando os prós e os contras para cada um deles. E quem segue certinho tem vida longa no trade. E mesmo se der algum probleminha, uma semana ruim ou um mês ruim, não se assusta. Por quê? Porque ele tem conhecimento. E essa é a moeda do século XXI. Não é dinheiro. Não é contato. Não é estratégia milagrosa. É conhecimento. Operando, pensando no melhor, mas preparado para o pior. Então, esse aqui é o robô matemágica. Vocês estão vendo essa curva de capital aqui maravilhosa. Não vou entrar muito a fundo nele ainda. Mas fiquem, aguardem aí que ele vai ser um robôzinho que eu vou estar disponibilizando com as pessoas. Quem é do time já da Take M7 tem um desconto. Então, vai ter um desconto bacana. E esse aqui vai entrar para fazer uma grana um pouco maior do que a Bluce. Só que ele também é um pouco mais alavancado. Ele é um pouco mais agressivo. A Bluce é mais tranquilona. Ambos operam só de madrugada. Porque eu odeio acordar cedo e ter que ficar com a ordem aberta. Cedo eu estou dedicado no mini índice. E, meu, é raro o dia que a gente acorda cedo e a gente não está com lucro no bolso. É raro. É raro. É muito raro. Mas acontece algumas vezes. Então, a minha metodologia é operar de madrugada. A gente dormir tranquilo, acordar tranquilo porque você conhece a sua estratégia e acordar no outro dia ali com dinheiro no bolso, com lucro no bolso. Todos os dias a gente tem essa mentalidade e sempre com o pé no chão. Beleza, pessoal? Então, aguardem aí os próximos capítulos do Matemágica. Esse robô aí, o nome dele é Matemágica. vai operar bem legal também de madrugada também e vamos fazer uma graninha juntamente com a Blue7 e a gente vai começar uma nova história aqui dentro da TakeM7 com esse nosso robô. Beleza? É isso aí, então, vamos para cima. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Pessoal, vai acompanhando os stories que, de repente, a data que você está vendo esse vídeo, hoje é 24 do 9. Eu já até lancei porque de hoje para amanhã ele já vai ficar pronto. Já está tudo pronto, na verdade. Só falta terminar site, essas coisas assim para receber o cliente em uma plataforma tudo certinho. Mas o robô já está até pronto já, beleza? É isso aí, então. Sucesso para você e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau, galera.